Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera estamos aqui com mais um vídeo no canal. E hoje galera o vídeo é mais focado em alguns convites que foram recebidos pelo Tio Metralha para estar convidando vocês. Isso mesmo, você que joga BF1, que joga competitivo, que gosta de focar mais no competitivo e é da classe, presta atenção, e é do PS4 galera. Tem um convite bem legal para vocês. Esse convite veio do Ronaldo, ele tem um clã, deixa eu ver aqui, deixa eu já nascer aqui. Ele tem um clã e o clã dele é focado no competitivo, eles jogam BF1 no PS4, estão aí precisando da ajuda de vocês. E eu já estou matando aqui já, já começando aqui. Ai caramba velho, nossa o cara lá de cima, olha lá. É isso, é normal. Então vamos lá galera. Tem a página deles no Face que está na descrição, tá? E também tem o WhatsApp que também vai estar na descrição, que é o WhatsApp do Ronaldo. Que é o 11995572299, é falar direto com o Ronaldo. E como vai funcionar isso, metralha? Galera, todo o que você precisa saber vai estar falando com ele, com o Ronaldo. Ele que vai estar passando as coordenadas para vocês. Ó, para entrar no clã precisa disso, para entrar no clã precisa ter tais requisitos. Então vai depender muito de vocês, cara. Deixa eu jogar uma granadinha aqui só para... Nossa, cara! Ah, vim viver só com 20 mesmo, o cara está ali com o pacotinho de live, vamos que vamos. Então galera, é o seguinte, se você quer saber mais, fale com o Ronaldo, no caso. Vai estar tudo na descrição, tudo mastigadinho. Basta vocês entram em contato com ele, o WhatsApp, página do Face. E mano, ele tem um canal no YouTube, eu vou ver se eu consigo. Não o Ronaldo, sim, mas um dos membros do clã deles, tá? Tá? Eu vou ver se eu consigo estar colocando na descrição. Opa! Aí sim, hein? Aí sim, tamo que tamo. Eu vou ver se eu consigo colocar o link no canal, para estar colocando na descrição, para você estar entrando em contato também com os membros, né? Que estão no clã deles. E cara, eu acho bem bacana esse sistema de competitivo, porque tipo assim, você acaba interagindo com mais pessoas, acaba conhecendo mais pessoas, e pelo jeito o clã deles é bem organizado, tá? Opa! Nossa, mano, que mentira! Eu travei, eu não consegui mexer, o cara ficou com 7%, velho! Então, galera, basta você clicar na descrição, o nome do clã deles é Corey Team, tá? É um clã bem... Opa, vamos aceitar aqui, cara, valeu! Nossa, muito obrigado, cara! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu estava lendo aqui, ó! Eu estava lendo aqui, porque eles mandaram para mim... Nossa, o time deles está todo ali, cara! Vamos! Vai, granada! Estou sem granada, cara! Cadê? Morreu? Não, deixa eu sair daqui, que aqui já começou a ficar perigoso. Já começou a ficar manjado. Vamos que vamos! E galera, mais uma coisa que eu gostei de... Nossa, o cara tomou uma rajadinha de level ali no... Quase, quase, quase! Vamos que vamos, vamos aqui! Ah, o cara ali no canto! O cara estava ali no canto, galera! Galera, é o seguinte, eu também gostaria de dar uns agradecimentos aí, né? Ó, o FuraBloquei155, o Edgar, o LeoTop1, o Ronaldo e... É, no caso, e o Ronaldo Magaton, que no caso é o Ronaldo aí que cuida dessa parte. O WhatsApp é dele, galera! Cara, busca aí e tentar ajudar o time deles aí. Eles estão precisando, eles estão recrutando. E, mano, se fosse no Xbox One e eu tivesse experiência, eu até jogaria, cara. Mas não tem experiência nenhuma, cara. O que eu vou ajudar no time? Não vou ajudar nada, eu só vou morrer. Que nem vocês podem ver aqui. Tio, meu... Vai, vive aí, tio! Nossa, cara, não sei como eu matei esse cara. Não sei como eu matei esse cara. Cadê? Ah, mano! Eu fui ali... Ainda arranquei bem do cara, hein? 68% ali a gente conseguiu arrancar. Mas, galera, então é isso aí. É um recadinho bem rápido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? É mais pra falar sobre o clã. Então, recapitulando. Página do Facebook deles vai estar na descrição. O WhatsApp do Ronaldo, o 11995572299 vai estar na descrição pra você falar diretamente com ele, tá? E também, vamos aos agradecimentos do FuraBloquei155EdgarLéoTop e RonaldoMagaton, que é um dos fundadores do clã, galera. Então, like favorito, se inscreva no canal do time metadeira, tamo junto, é nóis. E, mano, dá aquela força lá pro clã, cara. Eles estão precisando da ajuda de vocês aí e tá recrutando, cara. Vamos que vamos.